Então, Jean, o Mais Delivery é uma franquia de multidelivery, na verdade, ele não é só delivery de comida, ele engloba aí todos os estabelecimentos, vários segmentos diferentes. Mais Delivery hoje já está presente em mais de 380 cidades no Brasil, em 27 estados, ou seja, a gente já está no Brasil inteiro, o aplicativo já tem um bom tempo que está em circulação e vem crescendo a cada ano, né? E a pandemia foi o que deu um up nesses aplicativos de delivery. O Delivery não é tão diferente quanto o iFood, que é um aplicativo multinacional, mas o Mais Delivery é um aplicativo nacional aqui do Brasil, então não foi criado aqui em Vila Rica e sim por um pessoal lá de Santa Catarina e hoje a gente já está em todos os estados brasileiros. O Mais Delivery é isso daí, ele é um aplicativo multidelivery, onde as pessoas podem... É um shopping virtual, né? Você entra no Mais Delivery lá, você tem tudo na palma da mão. Você tem farmácia, mercado, pet shop, restaurantes, lanchonetes, padarias, entre outras variedades de estabelecimentos aí. A gente trouxe o Mais Delivery para a cidade em um estudo que a gente vinha fazendo, né? E foi numa hora bem oportuna, porque começou a pandemia, a gente viu a dificuldade de entregas, fez um estudo, levantamento de delivery aqui na cidade, viu que a cidade era carente com isso, cada estabelecimento tinha um motoboy apenas. E quando a gente iniciou foi justamente para dar um up nisso, para ajudar a cidade a descongestionar os deliveries, né? Porque às vezes a pessoa ficava lá esperando uma pizza mais de uma hora. Hoje a gente tem essa entrega aí de no máximo 15 minutos, a gente consegue estar entregando na casa do cliente. Claro, acontecem alguns imprevistos às vezes, como chuva, máquina que às vezes não passa, acontecem imprevistos em todos os deliveries. Mas a gente vem trabalhando hoje, a gente começou em Vila Rica com seis motoboys apenas, em julho de 2019, de 2020, aliás. E hoje a gente conta com 24 motoboys ativos no aplicativo. Contamos com mais de 60 empresas já cadastradas aqui em Vila Rica. O ano passado a gente, num ranking nacional do aplicativo Mais Delivery, a gente conseguiu levar Vila Rica ao sétimo lugar. E 2021, em três meses de aplicativo, a gente já ultrapassou isso daí com a quantidade de entregas. Vila Rica é uma cidade que muitos desacreditavam, mas a gente está mostrando para o Brasil que a nossa logística, a nossa administração e esse aproximamento que a gente tem com o cliente, com a empresa, conseguimos trazer então, conseguimos ainda levar mais. Hoje a gente é quinto lugar no país, no aplicativo Mais Delivery, na franquia Mais Delivery. E isso daí nos dá motivação a estar continuando a fazer cada vez mais promoções, brindes para os nossos usuários, parcerias, mais parcerias com novos clientes, com novos estabelecimentos, com novos segmentos e estar procurando sempre melhorar a cada dia. Vamos sempre estar dando esse feedback para o nosso usuário, para o nosso parceiro amigo, que é o pessoal dos estabelecimentos e também nossos motoboys, que são eles que carregam no peito a bandeira do Mais Delivery, eles que dão todo o suporte, eles que levam até você o seu pedido. Aí pode ser seu alimento, pode ser um remédio que você pediu, pode ser a ração do seu pet, qualquer coisa que você esteja pedindo no aplicativo é o motoboy, que muitas vezes está arriscando a própria vida para levar o pão de cada dia para dentro de casa. Esses motoboys são remunerados através das entregas. A entrega é 100% do motoboy, então ele recebe o valor da entrega do cliente e esse valor é repassado 100% para o motoboy. Hoje a gente tem motoboy que tem faturamento de mais de mil reais por semana, então gera emprego e renda para muitas famílias. Graças a Deus o Mais Delivery veio trazer isso daí. Muitos motoboys trabalhavam de carteira assinada em algumas empresas, largaram seus trabalhos para estar trabalhando aqui no Mais Delivery com a gente. Isso é um orgulho muito grande, porque a gente consegue enxergar que eles estão motivados, estão ganhando bem e com isso sempre trabalham motivados. A gente sempre procura também novas estratégias para estar melhorando, bonificações, entre outras coisas, para eles se manterem motivados. Que uma equipe motivada é o que leva o time à frente. A empresa que tem vontade de entrar no Mais Delivery apenas pode estar entrando em contato com a gente, tem nossas redes sociais, tem também o nosso WhatsApp aqui da empresa, que é o 984103581. A gente vai fazer um cadastro, um contrato simples de prestação de serviços, não tem mensalidades, não tem taxa de adesão. Você só paga em cima daquilo que você vendeu, uma porcentagem mínima, muito pequena. Hoje é a menor do Brasil. Então é muito simples, é só entrar em contato com a gente, fazer um cadastro aí, a gente vai estar adicionando todos os seus itens, todos os seus produtos no aplicativo. Vai ficar visto aí hoje por mais de 8 mil usuários da região, aqui de Vila Rica mesmo, são usuários locais. E seu produto fica num marketing place aí, num shopping virtual. Então, além do seu produto estar sendo visto, ele pode estar, às vezes o cliente entra no aplicativo para comprar, sei lá, um pão ou uma pizza e acaba vendo outros produtos. Às vezes ele nem ia comprar aquele produto e acaba comprando porque viu. É como se você estivesse passeando no shopping com sua esposa, às vezes você nem vai para ir no cinema, ela vê um vestido bonito numa vitrine e vai querer comprar, né? Então é isso que é o Mais Delivery. Ele é um shopping virtual na palma da mão do nosso usuário. O usuário é muito simples também, já. Ele baixa o aplicativo na Play Store ou na Apple Store, tem as lojas dos celulares aí, né? Que ele pode estar baixando o aplicativo gratuitamente. E o aplicativo também é muito leve, muito fácil de usar, bem interativo. Ele vai simplesmente precisar fazer um cadastro com nome, e-mail e telefone e cadastrando o endereço. Depois disso é só fazer seus pedidos pela plataforma e estar concorrendo aí a diversos prêmios que a gente faz promoções, sorteios e muitas outras promoções que a gente tem no aplicativo constantemente. Em dias normais, a gente trabalha de 6 da manhã até as 2 horas da madrugada, que é o horário que a última empresa que hoje a gente tem cadastrado a trabalho. Mas com a pandemia voltando, com esse novo decreto municipal, a gente está trabalhando de 6 da manhã até as 23 horas, conforme o decreto da nossa cidade. E a gente percebe que não para de chegar pedido, né? É verdade. Esse toque que vocês estão vendo aqui atrás é justamente os pedidos que chegam. Então, hoje a gente, graças a Deus, a gente tem mais de 400 pedidos em dias de semana e chegando a 600 pedidos no final de semana. Isso em um dia só, né? Então, 400 pedidos seriam por dia no aplicativo. E fins de semana, sexta, sábado, domingo, esses pedidos chegam até a 600 pedidos por dia. Então, Vila Rica é uma cidade que as pessoas gostam muito de comodidade, de segurança. Lembrando que nossos motoboys também trabalham com isso aí. Estão sempre uniformizados, estão sempre usando álcool nas mãos, com a máscara. A gente preza muito por isso aí e também pela segurança do nosso usuário. Aí o cliente faz o pedido, o pedido chega direto no motoboy? Ou ele passa por uma central que a gente está ouvindo aí esse sinal? Como é que funciona? Então, a hora que o cliente faz o pedido, esse pedido vai direto para o estabelecimento. O estabelecimento recebe o pedido lá. Esse mesmo barulho que chega aqui na nossa central, chega para o estabelecimento. A partir do momento que o estabelecimento coloca em andamento o pedido do nosso usuário, o motoboy já reserva esse pedido. Então, cada motoboy tem o seu aplicativo instalado no celular e pelo celular ele reserva o pedido. Então, cada motoboy, o motoboy que está mais perto do local, aquele momento, ele pega o pedido e já se direciona para o local. A partir do momento que está pronto para a entrega, o motoboy já se dirige para o estabelecimento pelo próprio aplicativo, pegando esse pedido. A nossa central, ela funciona para quê? A gente aqui fica monitorando os pedidos. Às vezes, algum estabelecimento está sem internet, a gente entra em contato via telefone, porque o aplicativo funciona totalmente por internet. Então, muitas vezes pode acontecer de um estabelecimento estar descuidado do aparelho também, ainda não estar interagindo bem com o aplicativo. Então, nos primeiros 30 dias, sempre a gente dá aquele treinamento, aquele suporte, estar mandando mensagem, estar ligando para o estabelecimento dizendo que chegou o pedido, até ele ficar por dentro totalmente do aplicativo. Mas é muito simples. Um ou dois toques aí no aparelho, ele consegue atender o usuário. E o motoboy também, com um ou dois toques no aparelho, ele consegue estar pegando esse pedido e estar levando até o cliente. É muito simples, muito prático, bem fácil de se trabalhar. Então, gente, eu quero agradecer a todos que usam o Mais Delivery aqui da cidade. Essa credibilidade que vocês deram para a gente. A gente começou aqui com um pouco mais de sete meses hoje. No dia 11, a gente faz oito meses que a gente está trabalhando aqui em Vila Rica. E é muito bom, é muito gratificante saber que Vila Rica acreditou no aplicativo e hoje é o que é. Como que funciona o trabalho de vocês? Vocês recebem de que forma esses pedidos? Nós recebemos na plataforma que cai para nós, no aplicativo, no próprio celular nosso que cai ele. Aí aparece lá toda a organização do pedido que é para nós pegar no estabelecimento, o endereço que é para deixar, o nome do cliente, o que ele vai pedir também. E como que você vê aí essa nova opção de trabalho, tendo em vista que tem pouco tempo aí, tem sido lucrativo? Tem sido sim, até para nós ficou bom, até realmente para muitas pessoas também, né, que moram um pouco longe, aí não tem como vir buscar. Aí pelo aplicativo já ficou muito mais fácil também, pelo aplicativo, que aí faz o pedido, nós leva, com rapidez e segurança na entrega. Dá para ter uma boa renda trabalhando como motoboy de aplicativo? Sim, dá sim, só depende do motoboy querer, né. O cliente paga para vocês, como vocês retiram o produto do estabelecimento, vocês já pagam, como é que é isso? Muitas das vezes a gente, como é cartão, aí não tem por enquanto. A gente leva a maquininha, pega a maquininha de cartão no estabelecimento, vai até na residência do cliente, faz os procedimentos, tem que fazer da maquininha. Depois que tiver feito o pagamento, nós entregamos o produto e levamos a maquininha de volta para o estabelecimento. Aí vocês recebem o pagamento na hora da entrega? Não, no final da noite. No final da noite nós pagamos todos os números. Está motivado por trabalhar com mais delírio? Sim, motivado demais da conta. Obrigado a ser o Lucas, né, que deu a nossa chance para nós. Cada dia mais crescendo mais, mais delírio também. A importância justamente desse delírio aí é abrir essa oportunidade, esse leque aí para aqueles empresários que justamente não teve aquele entregador diminuindo o custo para ele e chegando realmente nesse momento de pandemia, que é um momento que a gente está realmente muito restrito, tendo que ficar mais em casa, essa questão do delivery chega mais longe, ele chega mais perto, ele faz essa ponte entre o empresário e o cliente. Além disso, trazendo esses motoboys aí, justamente que é um dos pontos que me faz, trazendo emprego para a cidade. Então isso que é o interessante do delivery aqui na nossa cidade. Então o Lucas viu essa oportunidade aí e hoje ele está com mais de 22 motoboys. Então o que acontece? É um empresário aí que está realmente gerando valor à cidade, gerando valor aos motoboys e também gerando muita força para o nosso município, mostrando que ideias novas que já estão funcionando em outras cidades, para cá também. Então isso é muito bom, estar mais junto com o nosso empresariado empresariado e ter oportunidade de emprego aí para os motoboys. Eu também quero dizer para você, empresário, como CDL, nós queremos essa união de todos. Então o que a gente precisa? A gente sabe que o comércio do Lucas é um comércio novo, é um comércio que está aí há muito pouco tempo, só que ele tem uma força muito grande. Então o que o CDL aqui da cidade quer fazer? A gente quer trazer todo mundo para mostrar essa força, porque o comércio só tem representatividade se tiver todo mundo junto. Então esse é o nosso ponto principal, mostra a força, mostra a união. O que a gente precisa é ter esse nosso comércio junto e mais forte cada dia mais. Um abraço.